Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do curso de cálculo numérico e hoje a gente vai aprender mais um método numérico para a determinação de zero de funções que é o método do ponto fixo e ele diz o seguinte a partir da expressão f de x igual a zero que é a expressão que a gente utiliza para determinar os nossos zeros de funções onde x é o valor que vai fazer com que o f seja nulo a partir dessa expressão podemos determinar podemos determinar a expressão x igual a g de x que pode ser utilizada para fazer as estimativas das nossas raízes, não do nosso zero de função, né? esse x vai ser o nosso zero e essa g de x vai ser a nossa função de iteração, tá? ou seja, é a função que a gente vai utilizar para estar calculando o valor de x e ela pode ser reescrita dessa forma aqui um certo x de k mais 1 sendo igual a um g de x de k em que x de k mais 1 é a estimativa atual e a estimativa x de k é a estimativa anterior ou seja, a sua estimativa atual depende da estimativa anterior então vamos colocar isso aqui como observação, tá? observaçãozinha aí observação a estimativa atual a estimativa atual depende depende da estimativa anterior, né? da estimativa anterior então por isso esse método ponto fixo, né? que é um método iterativo, né? ou seja esse método aqui é um método iterativo método de repetição, né? de procedimento você vai precisar de uma estimativa inicial então a outra observação é que precisamos de uma estimativa estimativa inicial que a gente pode chamar aí de x0 tá legal? esse estimativo inicial nada mais é do que um chute inicial para a nossa raiz, né? que pode estar perto ou longe do valor que a gente quer realmente achar do valor verdadeiro da nossa raiz, né? então pessoal essa aula só foi para conceituar o método do ponto fixo né? definir a nossa expressão apresentar a expressão do método do ponto fixo que nada mais é do que x igual a g de x tá legal? então espero que vocês tenham entendido esses conceitos e que tenham gostado dessa aula caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo compartilha não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página do facebook para acessar mais vídeos e ter novas atualizações desejo bons estudos para vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula